Para o leitor, eu sou Márcia Regina Banovi e estou aqui para apresentar o meu mais recente livro Recrutamento e Seleção com Foco na Transformação Digital. Há exatamente 10 anos, juntamente com a editora Latras, eu lançava o livro Recrutamento, Seleção e Competências. Durante esse espaço de tempo e em decorrência das mudanças que foram acontecendo, o livro contou com quatro edições, cada uma atualizada dentro do contexto daquele momento. Mas acontece que as mudanças continuaram acontecendo numa velocidade sem precedentes, exigindo não apenas uma atualização, mas praticamente a reformulação do livro e a atualização também do seu título, que passou agora para Recrutamento e Seleção com Foco na Transformação Digital. É um livro bem interativo, didático, prático e com muitos, mas muitos exemplos do cotidiano do recrutamento e da seleção, bem como traz várias dicas de como elaborar materiais para o recrutamento e para a seleção de pessoal. O seu conteúdo, ele aborda a Revolução 4.0 e as tecnologias que são utilizadas no recrutamento e na seleção, principalmente as plataformas. Aponta a importância da cultura, das competências organizacionais, do mercado de trabalho, no planejamento da seleção de pessoal. São os elementos que vão anteceder ao meu recrutamento e para a seleção. Eu preciso destes elementos para poder, de fato, fazer uma seleção que leve em consideração os aspectos individuais do candidato e as características da empresa. Em outras palavras, é cruzar as competências dos candidatos com as competências da empresa. Ele discorre sobre o profissional, perfil profissional 4.0, ressaltando a importância do conhecimento das tecnologias da área. Hoje, não há espaço de trabalho para quem não conhecer as tecnologias de sua área. Então, hoje nós trabalhamos com aquilo que nós chamamos, né, Mindset. Mindset é o direcionamento, nosso direcionamento da vida profissional. Nesse direcionamento, eu preciso não só ter o domínio da área que eu vou exercer, como também conhecer as ferramentas que a tecnologia propiciou para esta área. Além disso, as outras coisas que são básicas, a facilidade em trabalhar em equipe, o relacionamento, tanto com os superiores, como os colegas de trabalho bem equilibrados, nós precisamos ter o conhecimento, no mínimo, de uma língua estrangeira, partindo-se do pressuposto que o inglês já faz parte do nosso cotidiano. Vi de quantos termos em inglês apareceram em várias áreas e não deixariam de aparecer também aqui na área de recrutamento e seleção. Então, nós temos um perfil cada vez mais exigente, um perfil de alguém que se atualiza sempre, né, e temos que cada vez mais nos estarmos bem, bem coerentes com aquilo que nós escolhemos. Ele traz uma sequência, desde o perfil de cargo, vai mostrar como se elabora o perfil de cargo até as hards e soft skills. Então, vai mostrar todo o caminho até nós chegarmos às hards e soft skills, que não se tratam apenas de novas terminologias dentro da área, mas se trata também de uma mudança de contexto. É necessário que o profissional conheça todo o processo físico, presencial e digital. Eu só posso trabalhar na área, só posso escolher dentro daquilo que a plataforma me trouxe o candidato adequado, se eu conhecer o processo de seleção de pessoal. Caso contrário, vai ser difícil saber a quem escolher, qual é o candidato mais adequado. O livro ainda oferece exemplos para a elaboração do perfil de cargo, aborda as teorias tradicionais de competência e o consenso que há entre essas teorias, dá um exemplo de mapeamento de consequências e aborda as hards e soft skills. Com relação ao recrutamento, o livro aborda a importância da programação do recrutamento, porque é tão importante quais são os detalhes que eu tenho que ter durante a programação do recrutamento. As job boards, que são plataformas de recrutamento e seleção, cada dia mais aprimoradas, os tipos e técnicas de recrutamento. Então, ele vai abordar o recrutamento, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista digital online. Vai apresentar vários exemplos e modelos que são úteis na prática do recrutamento. Praticamente, eu trago toda uma experiência para o livro, contando várias situações em que o recrutamento foi satisfatório ou, em algumas vezes, insatisfatório também. Quanto à seleção, o livro apresenta as técnicas de seleção, tanto presencial como online, mostra como avaliar os dados dos candidatos, os detalhes que envolvem a entrevista presencial e a entrevista online, a aplicação de testes e suas limitações. Suas limitações por quê? Na parte de testes psicológicos, somente um psicólogo pode aplicar. Mas outros profissionais de recrutamento e seleção que não são psicólogos lidam com testes de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, provas práticas, e o livro vai trazer várias dicas sobre esses testes e exemplos da aplicação de uma prova prática. É o caso de um químico que precisa ser contratado pela empresa. Vamos imaginar que a empresa seja uma indústria e comércio de perfumes. Então, a prova prática para este candidato será a elaboração, leva-se ele para o laboratório de química e pede para que ele elabore um perfume com fragrância suave, por exemplo. Então, é importante conhecer quais são as minhas limitações, mas quais são as possibilidades de colher por meio de testes, que não estejam vinculados exclusivamente aos testes psicológicos, mas que eu posso aplicar. Mas, da mesma maneira, os testes psicológicos mais usados na seleção são explicados, né, sobre sua origem e o que eles avaliam, para que o profissional de recrutamento e seleção, caso necessite de uma avaliação psicológica, já tenha uma ideia do que oferecer. Ou, ao receber um teste, vai saber se está adequado ou não para aquilo que ele precisa. vai abordar, desde a preparação até a avaliação das dinâmicas de grupo, o crescimento incrível da gamificação na seleção de pessoal, apresentando características de um jogo, perfil de jogadores, tipos de jogos e meio de aplicação destes jogos. O livro mostra como comparar candidatos, como avaliar esses candidatos e como escolher. E escolher, principalmente, ligado ao candidato que possui o perfil desejado pela empresa. Quando eu falo como comparar candidatos, avaliar e escolher, eu falo tanto na seleção que é presencial, como na seleção online. As plataformas vão me mandar alguns candidatos que estejam mais próximos do perfil desejado para a empresa. Mas a escolha, avaliação e escolha final desses candidatos fica por conta do departamento de recrutamento e seleção e por conta de quem abriu, de quem solicitou a vaga, de quem solicitou, fica por conta de quem abriu a vaga para aquele determinado cargo. O livro ainda aborda a seleção de pessoas com deficiência, a seleção de trabalhadores remotos ou teletrabalhadores. Apresenta também algumas métricas, algumas medidas, tanto do recrutamento como da seleção de pessoal. O livro ainda vai falar sobre o perfil do selecionador e ele se encerra com o onboarding. O onboarding se refere ao processo de socialização organizacional que se inicia na seleção e se estende aos primeiros meses de contratação do novo colaborador. Ele oferece dicas de como elaborar a programação de um onboarding, de como elaborar um manual de integração do colaborador, ele aborda o onboarding digital e principalmente a utilização da limificação nesse processo. Ele conta casos de empresa em que o onboarding é totalmente não presencial. Ele é feito por meios digitais e por meios de jogos também. Então, nós teremos exemplos de empresa que faz uso exatamente do onboarding digital. O digital não precisa ser necessariamente online. Ele pode ser uma parte online e parte por meio de aplicativos e outros recursos que nós temos. Vale a pena conferir. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.